Música Foi na manhã deste domingo que outra parte da via na avenida Lores Cordovil, localizada no bairro Dom Pedro, cedeu até o canteiro central da pista. O outro lado da via já estava recebendo obras desde o dia 10 de abril, quando a estrutura de metal da ponte cedeu durante uma chuva. Desde domingo as obras receberam reforço emergencial. Vai ser feita agora a demolição dessa estrutura de concreto, a gente vai tirar tudo isso aqui, vai fazer a limpeza da área e vai fazer agora um estaqueamento com umas cortinas de concreto. Então agora a gente vai fazer uma ponte, estaqueada, uma ponte, tudo dentro dos padrões. De acordo com a Seminf, a estrutura dessa ponte é antiga. A falta de reparos e as fortes chuvas que vêm atingindo a capital teriam exercido pressão sobre a ponte, que acabou cedendo. A prefeitura diz que o prazo para a conclusão das obras é de 60 a 120 dias. Vamos fazer uma ponte que segure o tempo, porque esta aqui é um gabião que há mais de 20 anos está aqui e há mais de 5 oferecendo perigos, 5, 8, 10, sei lá. E nós temos que agora fazer uma visita ponte por ponte da cidade para vermos o grau de periculosidade e procuramos fazer a prevenção. Agora, quem vier da avenida Constantino Nery deve passar pela Alameda do Samba para acessar a avenida Pedro Teixeira. A prefeitura deve fazer um trabalho em outros bairros para identificar outras situações de riscos na capital.